No estudo da arte em geral e em especial a literatura, o conhecimento das palavras ditas por Aristóteles sobre o assunto é de extrema relevância. Falarei da literatura e o que o filósofo nos diz sobre a poesia em seu livro A Poética. Sua importância começa a ser significativa a partir de sua primeira edição latina em 1498. Desde então, passa a ser usada como meio de estudo. Segundo Aristóteles, a poesia é a arte da mimética, da cópia ou imitação da realidade. Todo artista imita, cria, fantasia e mente baseado em fatores do mundo real. Uma poesia se diferencia da outra através de três fatores. Meio, objeto e modo. O meio se dá através do ritmo, do canto e dos versos. O objeto pode se dividir em duas características, sendo uma delas a tragédia, onde o objeto se apresenta como as ações de homens de grande valor e caráter. Tal qual Ulisses, ou Odisseu, em A Odisseia. A outra característica do objeto é a comédia, onde ele se apresenta como as ações de homens de baixo valor e caráter. O que define o elevado ou baixo valor e caráter de um homem é, geralmente, o nível social do mesmo. A diferenciação da poesia através do modo acontece quando entendemos e quando conhecemos suas variações. O modo pode ser narrativo, quando impera a voz do narrador, apesar de os personagens também participarem. Há um misto entre eles. Já o modo dramático, não apresenta interferência do narrador e acontece apenas através das vozes e ações dos personagens. Da diferenciação entre as poesias, resumidamente, é isso que Aristóteles nos diz. Ele também comenta que a poesia surge quando surge o homem, pois é natural do homem e somente dele entre os seres viventes a imitação. O homem sente prazer em aprender e imitar. A tragédia tem origem nos contos de Tirambos, contos dionísicos e no conto do bode, sacrificado a Dionísio. Enquanto a comédia tem origem nos contos fálicos e versos jâmbicos. A evolução da tragédia se dá com o aumento de número de atores, menos vozes no canto, a inserção dos mitos, do processo de culpa e expiação e quando o diálogo torna-se protagonista. Para Aristóteles, a tragédia é a imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão de tempo. Não se efetua por narrativa, mas mediante atores. A tragédia sempre causa terror e piedade a fim de purificar a catarse. Na tragédia, o meio é marcado pelo ritmo, pelo canto e pelo verso em linguagem literária. E tem como objeto as ações de homens de elevado caráter e como modo as ações dos atores e do gênero dramático.